Uma reunião na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa definiu pela construção de duas alternativas que podem salvar os hospitais filantrópicos de Cuiabá. A primeira é a liberação de emendas no valor de 43 milhões de reais. Segundo Antônio Preza, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Tem duas emendas. A dos 33 milhões são emendas que estão custadas. Pertence aos cinco hospitais filantrópicos. Os 10 milhões são emendas da Prefeitura Municipal de Cuiabá com a Santa Casa. Outra alternativa mexe com a proposta de criação do Fundo de Estabilização Fiscal que o governo pretende criar. Dessa forma, um percentual seria destinado para o custeio dos hospitais filantrópicos. A proposta é vista com entusiasmo por ser uma solução a longo prazo para os hospitais filantrópicos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, não vê grandes dificuldades em aprovar a proposta, desde que o texto assegure recursos para a saúde. Então, o fundo vai vir para a Assembleia já com a concordância de cada setor que vai contribuir. Isso facilita muito a aprovação aqui dentro. Agora, nós queremos mudar isso para colocar específico para a saúde. E criar regras também para beneficiar os filantrópicos. Inserir alguma emenda, alguma coisa aqui que estipula um percentual dele para os filantrópicos. Essa é a ideia. Participaram da reunião o procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e representantes dos hospitais filantrópicos, Santa Helena, Hospital Geral Universitário, Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Câncer. E aí E aí Obrigado.